O Zé Marco está falando das caixas técnicas, caixas hotboxes, caixas para transportar refeições coletivas de cozinha profissional para restaurante, de cozinha profissional para refeitório, são caixas e há uma tecnologia onde vai deixar a temperatura dos alimentos protegida por 4, 5 horas sem perder temperatura, onde o alimento vai ficar conservado em 70 ou 90 graus por longas horas. Ela tem umas travas laterais em baixo, onde vai acabar a caixa, a sua tampa, que encaixa e tem uma excelente redação e nela você transporta até 2 GMs, nesse caso é curva gastronômica e os êxitos de profundidade, pode ser menos rádio. Nesse caso aqui você pode transportar arroz e proteína, pode transportar feijão, arroz ou alimentos a gente vai transportar e vai manter a temperatura constante durante o transporte, o seu fechamento é rápido, a sua trava é fácil gravar, ele está protegido e o seu transporte pode ser feito normalmente, por carrinho ou por caminhão ou por carro de transporte. Maior informação sobre caixas técnicas e tecnologia de ponta para transportar alimentos para cozinhas profissionais para restaurante, fica o Tato Nosso. Tato Nosso.